E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus logo da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu tô aqui em Balneário Camboriú, eu tô aqui na praia. Eu vim curtir o carnaval, vim dar uma volta nesse carnaval final, um feriadão aí, muito top. E, gente, eu consegui uma coisa que eu não esperava pra essa viagem, mas uma coisa muito legal, que, no caso, é essa moto aqui, mano, olha essa CBR. Gente, essa daqui é minha moto nova aqui na praia, ó. Mano, agradecer ao Thiago Motos aqui, ó, que lançou essa CBR na minha mão. E, gente, a gente vai dar uma volta aqui agora com ela, à beira-mar, pra ver se carenada causa mesmo. Olha essa moto, mano, que moto bonita. Eu tenho certeza que essa moto aqui na beira da praia vai causar demais e eu quero levar vocês junto comigo hoje pra gente dar esse rolê. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu vou dar uma ligadinha nela aqui, só pra vocês começarem a ouvir o ronco, tá ligado? Ó, olha isso, mano. Ah, olha isso. Será que vai causar, parceiro? Será que vai causar? Hã? Você tá louco, filho? Olha aí. Pesado, né, mano? Pesado a motoca, velho. Bom, vamos sair daqui, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia, quando, seis horas da tarde. Então, fica ligado pra não perder nem vídeo que tá saindo. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Bora a gente pegar aqui essa belezinha e causar na beira da praia o Balneário Camboriú. Será que vai causar? Vamos descobrir isso agora. Então, partiu no rolê com a nossa nova moto aqui da praia. Bora lá. Eu acho que aquela voltinha no estacionamento de moto nunca pode ser deixada de gravar, não é mesmo? Porque, mano, o barulho de uma moto dentro do estacionamento é muito bonito. Olha esse ronco, filho. Cê é louco, mano. Cê é louco, cachoeira. Mano, será que vai causar? Será que vai causar ou não? Vai causar demais isso sim. Bom, vamos sair daqui e bora causar, moleque. Bora causar e detalhe, mano. Próximo vídeo aí eu vou levar minha amiga capa de revista pra andar comigo na praia. E eu vou ver se ela topa aí de biquíni, mano. Pra gente pegar a reação do povo. Então, fica ligado aí nos vídeos que vão sair da praia. Porque tá vindo só vídeo pancada. Vai, rapaziada. Agora é a hora da verdade, hein? E aí, vai causar ou não? Vamos descobrir só agora, mano. Vai descobrir só agora, tá ligado? Se a CBR aqui vai causar ou não na beira da praia. Olha o jeito que tá a praia. Moleque do céu. O negócio tá lotado, hein, tio? O negócio tá lotado, hein, mano? CBR zona, cê é louco. Rouba a cena, mano. Rouba a cena que ali pra dentro da areia já tá todo mundo olhando. O bagulho tá louco, mano. Louco, louco, louco. Olha isso. Tá doido, filho. Isso tá doido. Esquece, hein. Esquece mesmo, ó. Vai causar demais. Ah, moleque. Ah, quem disse que não precisava vir com a XJ? Arrumamos logo uma CBR na praia, hein? Cê é louco. Arrumamos logo uma CBR, moleque. Logo uma CBR. Vai falar pra você, XJ, né? XJ, acho que causa mais, hein? Mas não quer dizer que aqui também não causa muito, né, rapaziada? Não quer dizer que não causa muito, mano. Que moto nervosa, velho. Eu acho que eu andei só uma vez na CBR 600 e eu não lembrava que a moto era tão top assim, tá ligado? Mano, a mina ali do carro brisou na CBR, mano. Olhando de um jeito, aquele jeito, tá ligado? Cê tá doido, filho. Motoca, que pancada, hein, mano? Pancada demais. Tá tendo logo uma britos ali. Agora na verdade, vai ser parado ou não vai? Vai descobrir isso agora. Descobri isso agora, agora, agora mesmo. Vai ser parado ou não, tá ligado? Será? Descobri, né? Bebizona conversível. Tapizeira. Não fomos parados, não. Achei que ia ser parado, hein, mano? Pensou? Separado aqui em balneário. Tomar uma moto na praia. Se eu mando o corte de girantes ali da Blitz, eu tinha rodado, hein? Se eu chamo no corte, rapaziada, ia dar muito ruim, mano. Se eu chamo no cortinho. Se eu chamo no cortinho, ia dar ruim. Se eu chamo no cortinho, eu vou te falar. Nossa senhora, mano. Agora tá parando tudo. Agora não tem trânsito? Aquele trânsito era por causa da Blitz, hein? Era o trânsito por causa da Blitz ali, mano. Eu devo saber como que vai ser na hora que vai passar. Com a nossa amiga de biquíni na garupa. Aí o bicho vai pegar. Ah, o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar demais, mano. Demais mesmo. Tá ligado? Você berrizona a chave? Não sei se aqui solcando. Acho que não tá solcando, hein? Se tivesse solcando, o negócio ia ficar diferente. Pesado, hein, tio? Você é louco? O negócio para tudo, mano. Geral fica olhando, mano. Geral fica olhando mesmo assim, tá ligado? Quero ver o dia que a gente vai fazer o rolê causando de R8 aqui. Aí o bagulho vai ficar louco de vez. Aí o negócio vai ficar louco de vez mesmo, tá ligado? R8, então o bagulho vai ser louco. Você é louco. O negócio aqui tá estralando, tio. O negócio tá estralando. O águia tá louco. Tá estralando, tá fumegando, mano. Não falava pra vocês, não. Vinha, olha, hein, mano. Caraca, o filho do Thiago deve tá... Deve tá fofo aqui em balneário com essa moto, hein, mano. Causante. Causante demais. Você é doido, filho. Você é doido, filho. Ah, moleque. Mano, podia ter uma balada pra passar no corte de giro, né? Essa é uma balada pra passar no corte de giro, ia ser coisa de doido, hein. Ia ser coisa de doido ver essa balada pra passar na frente. No cortão. Essa é uma balada. Olha isso. Você é louco. Um montinho berra, hein, mano. Berra demais, mano. Berra demais, meu. Essa praia aqui tá demais hoje, hein, Cachoeira. Tá lotado o negócio, tio. Tá peiga. Tá peiga. Tome. Causando. Vai causando mesmo. Causando demais ainda, por sinal. Você é louco. Fica geral em choque, mano. Geral olhando. Já daram um salve ali. Moleque. Você é doido, filho. Você é doido. O bagulho é pancado, hein, mano. Vamos virar aqui. E aí vem acelerando e tinha outra blitz ali. Duas blitz no bagulho. É doideira, hein. Né? Olha aí. O que vocês acham aí, mano? Vocês acham que o negócio que causou, não causou? Deixa a sua opinião aí nos comentários aí pra mim. Você acha que o rolezão aqui tá brabo ou não? O rolezão tá pancado ou não? O CBR Zona causa, mano. Nossa nova moto aqui na praia. Topzeira demais, tá ligado? Topzeira demais mesmo. Não tem nem o que falar. Agradecer pela oportunidade aí. De tá com essa moto aqui em Baulheira, o Camboriú. Pra dar aquela causada. Ó o rouco. Ó o rouco. Você é louco, filho. Você é louco. Da hora mesmo, né? Você pegar a estrada com ela, né, mano? Tipo, sei lá, ir pra Florianópolis. Acelerar um negócio pesado mesmo. Porque aqui eu vou te falar. Na estrada, meus amigos. Isso aqui corre, mano. Essa moto corre. Tem algumas aí que pegam até 299. Mesmo sendo 600 cilindradas. Pra vocês terem uma ideia. Tipo, esse negócio é bruto ou não é, sabe? Quem sabe eu não sorteio uma dessa pra vocês, hein? Hã? Lá no meu Insta, cês tá ligado que anda rolando sorteio. E quem sabe eu não sorteio uma dessa um dia. A próxima, acho que não vai ser nada mais, nada menos do que uma XJ6. Então, gente. Já vai no meu Insta lá também. Me segue. Fica ligado no que eu ando publicando lá. Pra você não perder, mano. Pra não perder. Pra eu falar pra você. Rolêzão. Brabo. E logo, logo vai ter uma mó tona de presente pra vocês lá no meu Insta. Então já vai lá e me segue. Agora, mano. O negócio é o seguinte. Aí. Cê é louco. O negócio é o seguinte. Eu vou lá buscar a minha amiga. A capa de revista Aline. E aí, mano. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Eu quero ser desligado aí nos vídeos. Tá saindo um vídeo novo com ela. Já, já. Pra gente ver a reação do pessoal na rua. Com ela de biquíni na garupa dessa moto. Vamos ver como que vai ser isso. Bom. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Você que tá assistindo aqui. Até o final. Logo, logo. Eu tô de volta. Vídeo novo aqui todo dia. Meio dia. Em 6 horas da tarde. Beleza? Então, fica ligado. Vamos nessa. Muito obrigado. Todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau.